Ai, é uma criança tão terna, tão doce, ainda mais porque é filho da minha filha Malu, é meu netinho, com quem nunca sonhei, mas chegou a este mundo com o direito de ser feliz e é querido por todos os que o rodeiam, e sobretudo pela família. Pois é, senhora, mas eu no seu lugar não criaria ilusões. A senhora já viu, não tem jeito de convencer a Malu a não ir embora. Eu não quero perder a esperança, Candelária, tenho que convencer minha filha a ficar com a gente. Algum dia ela vai entender que a deixei nas mãos do Padre Anselmo porque tinha certeza de que ia morrer e eu não queria que ela ficasse sem proteção e sem ajuda. Não, mas eu entendo e o Padre Anselmo a levou para onde pensou que ela estaria melhor que com as freiras, mas não pensou que a menina seria geniosa e não aguentaria ficar trancada. Por isso ela fugiu de lá e andava pela rua onde eu a encontrei, gritando, perdida, e foi como se encontrasse uma filha. Candelária, eu estou e sempre estarei agradecida a você por toda a vida. Sem o quanto amou a Malu e por isso eu acho que é melhor você conversar com ela para convencê-la a ficar. A Malu já tomou a decisão de que vamos embora e ninguém vai fazê-la mudar de ideia. Já disse que vai se casar com aquele senhor que nos recebeu em sua fazenda e que está muito apaixonado por ela. E o que vai ser de mim? Sem a minha filha, sem o meu neto? Ah, meu Deus, não vou voltar a vê-los? Fique calma, senhora. Ah, não. Eu já disse, não tem com o que se preocupar. A senhora vai encontrá-los. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Poderá nos visitar na fazenda? Oi, a senhora será muito bem-vinda. Até receber o perdão da Malu, vou continuar me sentindo infeliz. Ainda mais agora que vão levar outro pedaço de mim, que este netinho. Eu tenho certeza de que Deus o mandou para nos unir, mas não pode ser assim. Minha vida está perdendo a razão de ser. Não, senhora, não diga isso. Não vou mais viver tranquila, longe do meu anjinho. Ela realmente está apaixonada porque a mim não deu essa impressão. Ela quase sentia adoração pelo São Romão e por isso se casou com ele. Bom, ainda que o casamento tenha terminado quando apareceu a esposa que todos dávamos por mim. Mas o casório com o senhor Omar, para mim, é pensando nesse menino. Então é como eu disse, não estão apaixonados. Não, a Malu está muito agradecida a ele. Se minha filha não está apaixonada, então não há motivo para ela se casar. E você não deve permitir isso, Candelária. Por favor, por favor, eu imploro que você faça o possível para evitar esse erro que ela vai cometer. Olha, eu vou tentar ir com muito gosto, mas não posso garantir que vou conseguir isso. Está bem. Filha, você devia ter visto Dona Cecília. Dava pena da pobrezinha. Ai, como aquela mulher lamentou abraçada ao neto. Para mim não tem dúvida, o sangue chama. É isso que acontece. Ela ama o neto e lhe parte o coração, só em pensar que não vai vê-lo mais. E para chateá-la de vez, a você também. Ai, não vai me dizer que não sente dor com tudo que estou lhe contando. Olha, quem tem que estar se lamentando com tudo isso? Joãozinho é o pai dessa criança. O doutorzinho é o São Romão. E eu não estou do lado dele. Mas, como quer que seja, eu acho que um filho é um filho. E o Joãozinho é filho dele. Olha, e por que está falando tantas coisas, Candelária? Por que não vai direto ao assunto e me diz claramente onde vamos chegar, hein? Ai, eu não disse nada. Eu não disse nada disso. Por que ninguém deve se meter na minha vida? Olha, eu não estou dizendo isso por você. Eu estou dizendo isso por eles. Porque até pouco tempo, ninguém ligava para mim. Todo mundo me dava as costas. E agora, da noite para o dia, todo mundo me ama, todo mundo me quer e todo mundo faz de tudo por mim. Mas fala sério. Ah, maluco. Minha filhinha linda. É que te amo. Tocar uma campainha, eu vou abrir. Minha filhinha linda.